Nos últimos dias, tanto o pacote de arroz quanto o litro de óleo ou até mesmo o pacote de açúcar teve um reajuste de até 30% de acordo com as informações. E isso acabou gerando reclamações por parte do consumidor. O PROCON, atento às reclamações, aqui no município de Rolim de Moura, está fiscalizando os supermercados para saber de que forma e como os comerciantes estão fazendo para poder ter esse reajuste tanto no arroz quanto no óleo e no pacote de açúcar. Uma equipe do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, esteve em Rolim de Moura em diversos supermercados. A fiscalização é realizada para identificar possíveis irregularidades. Essa fiscalização começou em Porto Velho e desceu nos municípios. E hoje está acontecendo no município de Rolim de Moura. A gente está tentando passar quase em todos os mercados, quase 100% aqui do município, para verificar realmente essa situação do preço que teve. Porque a gente não pode também jogar a culpa diretamente só para os comerciantes. Porque eles também estão comprando caro. Então essa fiscalização é para saber de onde está vindo esse aumento. Se é das indústrias, se é dos fornecedores, se é da matéria-prima que não tem ou algo do tipo assim. Porém, havendo o aumento injustificável do preço, visando apenas o lucro, nesse momento de incertezas, insegurança e medo, o PROCON atuará, os fornecedores aplicando desde multas a apreensão do material. Nós já visitamos hoje 35 comércios até o momento. O que a gente está pedindo nessa visita dos comércios? A gente está pedindo notas de entrada e saída desses produtos que são os itens básicos da cesta básica. Que são o óleo, o feijão, o arroz e o açúcar também, que teve um preço significativo. O objetivo do PROCON é fiscalizar e identificar o erro e corrigir. Essa questão da identificação, como que funciona? A gente pede essas notas, com base nessas notas a gente vai calcular se realmente teve um reajuste abusivo por parte do comerciante. Se realmente teve, a gente vai lavrar o alto de infração nele e, posteriormente, pode até houver uma multa administrativa. Essa multa administrativa é feita através do posto econômico da empresa. Quer dizer, uma empresa que tem um posto econômico maior, ela vai ter uma multa maior. Uma empresa que tem um posto econômico menor, vai ter uma multa menor. O PROCON, além de fiscalizar os supermercados, visitou também as lojas de materiais para construção. O PROCON estadual também fiscalizou olarias e todos os materiais de construção do estado. Porque também teve um aumento no cimento, no tijolo e na areia. Algum aumento que a gente tem que verificar de onde está vindo esse aumento. Para ter uma resposta para a população.